Boa tarde, colegas, desembargadores, procuradora Cance, presidente Priscila Ramatra, declaro aberta a 14ª sessão administrativa extraordinária desse Igreja Pleno, que se realiza hoje, no dia 25 de novembro de 2021, quinta-feira, saúdo todos os presentes e vamos à ordem do dia, senhor secretário, por favor. Boa tarde, excelência, processo número de ordem 1, PROAD 20.895 de 2021, recorrente excelentíssimo juiz Júlio César Weber, recurso administrativo. Colegas, trata-se de PROAD que impulsiona o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas da União, o tema tem origem no processo piloto 18.521.2021, e este gerou vários outros processos administrativos com igual discussão. Diante da peculiaridade do caso, optei por levar a questão diretamente a esse Igreja Pleno, nos termos do Regimento Interno, artigo 17, primeiro item 20. para assegular deliberação uniforme quanto à tramitação, considerando o possível impedimento, nos termos do artigo 18 da Lei nº 9.784.99. Assim, estou propondo o reconhecimento dos membros deste Pleno, relativamente ao artigo incitado, com reprodução desta resolução no processo piloto 18.521 e em todos os demais a eles associados, em igual situação, remetendo-os à solução do colendo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É a proposta que faço. Desembagador Nicanor. Acolho a proposta de Vossa Excelência, Sr. Presidente. Pois não. E encaminhamento para o CJT. Desembagador Márcio de Baal. Também, Sr. Presidente. Eu sou interessado no processo. Então, eu declaro minha suspeição. Desembagador Francisco. Desembagador João Marcelo. Sr. Presidente, eu sou impedido para qualquer análise desse processo, porque eu tenho interesse direto no resultado dele. Desembagador Tomás Balden. Sr. Presidente, nos termos do artigo 18, inciso 1 da Lei nº 9.784, de 1999, eu me declaro impedido para atuar neste processo, nos processos correlatos, quero fazer apenas uma ressalva de que, a despeito do meu impedimento, ora reconhecido e com fundamento legal, eu me reservo o direito de seguir como fiscal da legalidade dos procedimentos que venham a ocorrer ou estejam ocorrendo no PROAD 18.521 de 2021, tão somente legalidade. Obrigado, desembagador Tomás, pela manifestação. Nesses temas, então, colegas, reconhecida a incidência do artigo 18, encaminhe-se com a reprodução desta solução aos demais processos constantes nesta pauta, nos itens 2 a 5, e vamos à ordem do dia no item 6 da pauta. Pois não, excelência, processo número de ordem 6, PROAD 20.980, de 2021, interessados juízes titulares, Cristian Gonçalves Mendonça Estadulio e Ana Paula da Silva Santos, assunto, remoção de juiz titular para a Igreja Quarta Vara do Trabalho de Campo Grande. Os três, senhores desembagadores, senhora procuradora, trata-se de remoção de um juiz titular para a quarta vara do trabalho de Campo Grande, com efeitos a contar a 15 de 12 de 2021, coincidentes com a remoção do atual titular. Os inscritos, em ordem decrescente de antiguidade, são Cristian Gonçalves Mendonça Estadulio e Ana Paula da Silva Santos. Ambos os magistrados atendem às exigências legais e regimentais, inexistência de decisões em atraso e cumprimento da carga horária de capacitação da escola judicial desse tribunal. Nos termos da resolução CNJ 32-2007, a definição em sessão pública ocorre com votações nominais abertas e fundamentais. Posta a matéria, voto como os inscritos preenchem nos requisitos. Voto pela remoção do excelentíssimo juiz Cristian Gonçalves Mendonça Estadulio, efeitos em 15 de 2 de 2021, atendendo à antiguidade. Nos termos da CLT, artigo 654, parágrafo 5, letra A, e do artigo 39, parágrafo 2, do regimento interno deste tribunal. Desembargador Nicanor. Senhor presidente, no mesmo sentido, como ambos os inscritos atendem todos os requisitos exigidos para a remoção, me parece que o critério a ser definido é o critério da antiguidade, então eu proponho a remoção do mais antigo, que é o juiz Cristian. Muito obrigado, desembargador Nicanor. Desembargador Márcio Tchibau. Igualmente, senhor presidente, de acordo com o encaminhamento e estando os candidatos no mesmo plasmar, só diferenciados pela antiguidade, eu voto no juiz Cristian Mendonça Estadulio. Muito obrigado, desembargador Márcio. Desembargador Francisco. Muito bem, excelência. Um critério aí de desembargador de antiguidade aos preenchidos e eu também voto no juiz Cristian. Muito obrigado, desembargador Francisco. Desembargador João Marcelo. Senhor presidente, os dois juízes concorrentes preenchem todos os requisitos necessários para a remoção horizontal. Uma vez preenchidos todos, a precedência é pela antiguidade. Sendo assim, o meu voto é no sentido de que seja removido o juiz mais antigo, Cristian Estadulio. E gostaria de dizer, inclusive, que o tempo não tem só efeitos deletérios. Se de um lado o tempo nos destrói, ele tem efeitos deletérios, de outro lado ele nos traz alguns prazeres. E me parece que deve ser um grande prazer para o juiz Cristian vir definitivamente para a capital, onde já está a mulher dele. Muito obrigado, desembargador João Marcelo. Desembargador Tomás Balden. Obrigado, senhor presidente. De fato, ambos os inscritos atendem todos os requisitos para esta remoção. Mas, entre eles, o juiz Cristian Gonçalves Mendonça Estadulio é o detentor da maior antiguidade. Então, eu voto pela remoção do mesmo para a Quarta Vara de Campo Grande, a contar de 15 de 12 de 2021. Por unanimidade, então, removido para a titularidade da Quarta Vara do Trabalho de Campo Grande, juiz Cristian Gonçalves Mendonça Estadulio, com efeitos a contar de 15 de dezembro de 2021. Era esta, então, a matéria última. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Por favor, Vitor, pode constar. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí